E aí galera, bom dia, bom dia Olha esse trem, eu ando em cima da rua Parece uma rua e o trilho Fica em cima da rua, hein Estamos aqui em Genebra É um dia bonito, sabadão Hoje dia 23 De janeiro De 2016 São agora quase acho que 14 horas e 45 minutos Um trânsitozinho, o dia tá bonito Estamos passando aqui logo Pertinho daquele lugar lá Não sei direito, o pessoal aí Que comentem, depois aquele tal do CERN Onde faz o estudo Do Big Bang, das partículas Dos negócios Estamos bem próximos aqui Estamos quase uns Menos de 2km aqui pra frente Não sei o que foi esse dia aí Que perguntou pra mim Passar lá Só que eu não sei Eu vou ter que dar uma olhada aí Na internet Pra ver quando é que ele tá aberto A visitação Essas coisas Pra poder ir lá fazer uma visita Não abre assim todo dia Não abre constantemente Então tem que fazer um agendamento Pra saber se funciona O dia que dá pra ir lá visitar Então às vezes Algumas informações Que eu vou passando aqui Não condiz com o certo aí Porque a gente não conhece muito bem aí Mas tá ali ó CERN TUR Seria que pegar ali A parte de baixo Daquele túnel ali ó Aqui já tem a Onde passa o trem também Em cima da rua ó Tão vendo aí o trilho de trem Trem metrô Até hoje não consegui Especificar muito bem O que é a trem O que é a metrô aqui Acho que é trem mesmo Que passa aqui Lá em cima Olha só Que construção antiga Sim senhora Sempre reto aqui Aqui tem uma construção antiga Uma igreja Lá em cima Vocês estão vendo lá As montanhas congeladas Ou lá Essas ali são as montanhas De Genebra Muito alto Lá de longe Eu olhei assim Parecia nuvem Mas na verdade são montanhas Olha só Olha lá galera Ali em cima Lá aquela cúpula Se eu não estiver enganado É o tal do CERN Lá aquelas montanhas Lá é a França Eu falei ali Agora que a pouco Era Genebra Já é França Agora que o GPS gritou ali Então Estamos no caos Nós estamos passando aqui Olha lá Aquelas montanhas Bonitas Chique Deixa eu pegar para cá Para o outro jeito Vou entrar aqui Lá de cima Vocês viram Aquela Aquela cúpula ali Faz tudo parte Desse complexo Do CERN Que é onde eles estudam A teoria do Big Bang Da partícula Quem quiser procurar No Google Aqui vai saber Bem certinho O que realmente Significa ali O tal do CERN Fica muito bonito O dia é bem bonito Aqui já é uma ruazinha local 60 por hora ao máximo Eu vou almoçar Lá na França E comprar umas bricolagens Vamos dar uma passeada ali Depois logo aqui na frente Já é a fronteira Passa da Suíça Para a França Está tudo seco Essa época aqui É tudo meio apagadão Meio morto Porque É inverno Então está muito seco Deixa eu dar uma olhada No GPS aqui Está um dia bonito Sol Apesar que está Acho que 3 ou 4 graus Ali não dá para enxergar Mas esquece Fazer o rampo Aqui Para lá Para lá Contornar aqui GPS Eu passei lá pertinho Hoje da casa Do Do Schumacher Bem próximo Uma hora que der certo Eu vou passar lá Segundo as informações Ali Onde eu passei Já morou A Tina Turner Deve ter residência Por lá Agora ela está em Zurique Zurique Eu acho que é isso Não sei Passando Olha que lugar bonito Eu falei ali Essas personalidades Uma coisa Que é interessante Aqui É o seguinte Gente Porque É Só deixa eu passar Esse cruzamento Aqui Está vendo Aquele negócio Branco Aqui É a fronteira Da Genebra Genebra Suíça No caso Com a França Passando Aqui Agora Estamos entrando No país Da França Diminui um pouquinho Aqui a velocidade Pronto Já estamos Estamos na França Agora Aqui já é França Então tem muita coisa aí Às vezes o pessoal Fica falando Que Ah não é bem Que são formações Muito imprecisas É coisa que a gente Vai falando aí Por cima Não é coisa tão precisa Tanto certa Também não vai mudar A vida de ninguém Alguma coisa Que você fala Que não é muito certo Só para Comentários Para encher o vídeo Para comentar Quem quiser Buscar mais informações Bem precisa É só dar uma olhadinha No Google Que acha Está gostoso Hoje em dia Maravilhoso Já estou na França Saí de Genebra Suíça E estou na França O que eu ia falar A respeito desses cantores Aquele Phil Colley Prince Todas essas celebridades Que em qualquer lugar Do mundo O cara andasse Aí na rua O cara era atacado De fãs E coisa Aqui o suíço As pessoas que vivem aqui Não tem Esse costume E por respeito E por educação Eles não fazem Esse tipo de coisa Então o cara Você pode encontrar Uma suposição Você pode encontrar Ali o Phil Colley Dentro do mercado E não vai ter Aquele tumulto De gente Fazendo esses fervos Essas coisas Uma pessoa Que em outro lugar Do mundo Seria atacado Por fãs E coisa errada Então A gente não vê Naturalmente Isso tão comum Assim Mas Não é raro Pode De repente Acontecer E você encontrar Uma celebridade Aí Num shopping Num mercado Sem ter Tumulto nenhum Era isso Que eu queria dizer Tá uma filhinha Aqui Passando Vocês devem ter Estranhado Ali De passar A fronteira Ali E não ter Polícia e controle Mas é engano Ali tem sim Eles ficam aqui Tanto Andando aqui Nessa parte Da Da França Que nem Na parte Da Suíça Eles ficam Fazendo a fiscalização Tão vendo esse povo Aí na calçada É tudo Gente que foi No mercado É Pra deixar mais claro Gente Aqui tem uma cota Você não pode Vim aqui Comprar o que quiser E levar pra lá É uma cota É carne Tem uma cota É eletrônico Tudo Tem uma cota Certo Se eu não estiver Enganado É faixa de 300 euros Que você pode levar Em mercadoria E Não vou especificar Se é 301 302 Se é Alguma coisa Assim Precisamente Mas ela tem uma cota E essa cota Ela é fiscalizada Pela polícia Tanto na França Que nem na Suíça Então Se você for pego De repente Pela fiscalização Você não pode Passar Daquela cota De compra Que você tem A possibilidade De fazer ali Então tem Essa situação Então gente O fato O fato De o pessoal Vim fazer compra Aqui na França É porque O salário Da Suíça Que não é Euro É franco Suíço Ele é um dos salários Mais alto Em relação A União Europeia Porque a Suíça Não faz parte Da Não sei se faz parte Da União Europeia Ela não faz parte Da União Europeia É um país independente E é franco Suíço Não é euro Então o que acontece Aqui na França Um salário Que seria Praticamente A metade De um salário Da França Da Suíça Lá é bem mais Entendeu? Bem mais Lá a Suíça Tem um salário Dos mais altos Que tem Na parte Da Europa Que é franco Suíça Essa moeda É uma moeda exótica E ela é Um dos salários Mais altos Da parte De toda Essa União Europeia Então o que acontece O salário Por ele ser bem mais alto Que aqui No lado Desse lado Da França O dinheiro Evidentemente Fica mais valorizado Então o pessoal Vem muito De lá pra cá Pra fazer compra Aqui em mercado Comprar Porque Aqui o salário É bem menos Da metade Que o salário Lá da Suíça É evidente Que lá As condições É um dos países Mais caros Que tem Então a gente Tem que Deixa eu ver aqui Estão olhando o GPS Essa aqui Pra não me perder Então O salário da Suíça Ele é bem mais alto Então o pessoal Vem pra cá Pra comprar Coisa Em mercado Essas coisas Embora tenha Essa contagem Aí eu Aqui ó Vamos ali No Carrefour Faz isso aí Valeu galera Até um abraço Até depois Algumas especulações Aí né A gente nunca pode dizer Que é uma coisa Muito lá 100% Mas é mais ou menos Por aí o caminho Um abraço Um bom dia Pra todo mundo aí Fui Bom sábado Tchau 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 Tchau